Música Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem Eu ia começar a gravar pra vocês verem como é que tá o tempo pra cá Mas não deu tempo, começou a chover Mas eu vou mostrar pra vocês agora como é que tá a chuva pra cá Música Música Música